No dia 7 de agosto, prefeitos e vereadores de mais de 20 municípios mineiros se reuniram com o objetivo de ouvir a Copasa, companhia de saneamento de Minas Gerais, sobre graves problemas que os municípios vêm enfrentando. Muitas denúncias foram feitas contra a Copasa no dia 7 de agosto por prefeitos e vereadores durante a audiência pública na Comissão de Agropecuária e Agroindústria na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Mais de 20 municípios mineiros estiveram representados na reunião, cujo objetivo era ouvir a Copasa, que foi representada pelo senhor Frederico Delfino, diretor operacional sul da empresa. Na ocasião, o prefeito de Bom Despacho, da região centro-oeste do estado, apresentou vários problemas que o município enfrenta, como valores exorbitantes, implantação de redes de esgoto em bairros e a cobrança de taxas onde o serviço não é prestado. Um grande investimento na estação de tratamento são duas estações de tratamento. Uma mais para o lado oeste, outra para o lado norte. Infelizmente, embora as estações existam, elas não estão tratando da água. Eu até comentei recentemente com os vereadores, que estavam aguardando uma análise técnica, uma análise laboratorial da qualidade da água, e eu comentei o seguinte, a situação é tão deprimente que basta você ter nariz ou olho, não precisa de nenhuma análise de laboratório. É muito evidente, porque a vida está desaparecendo ao longo dos corvos, não existe mais peixe em lugar nenhum, os animais preferem não beber dessa água e o ser humano prefere ficar bem longe. Essa é a situação que nós vivemos. Apesar disso, a Copasa cobra praticamente quase 100% do valor da água a título de tratamento de esgoto. Um tratamento de esgoto que não está acontecendo, embora existam as duas unidades. A cidade de Ubar, na Zona da Mata, também vem tendo sérios problemas com a companhia com captação de água. E em Santa Rita do Sapucaí, segundo o vereador Marcos Azevedo Moreira, a Copasa descumpre o contrato firmado com o município quanto ao tratamento de esgoto. Ainda de acordo com Marcos, no ano passado foram registrados 1.652 casos de diarreia, relacionados à exposição de esgoto a céu aberto, inclusive motivando a ação no Ministério Público. Durante a reunião, o diretor Frederico Delfino garantiu que os problemas seriam levados e solucionados. Entretanto, três meses já se passaram e, segundo as prefeituras, praticamente nada foi feito. Ao ser procurada, a assessoria da Copasa disse que não sabe quando o diretor poderá atender a nossa equipe. Porém, a Amirti abriu espaço para a empresa nos informar com a melhor data para nos receber.